Oi, meu nome é Carol, sou pedagoga e hoje eu vim falar pra vocês sobre o poder que uma mulher negra tem na atualidade. Por muito tempo, seguimos padrões que são impostos pela sociedade, onde a mulher negra tem que ser doméstica e nunca pode alcançar um lugar em um patamar mais alto. RACISMO NOS Dias de hoje E tu percebe o motivo? Sabe quando um homem negro veste terno e todos acham que é o segurança enquanto ele é o dono da empresa? Sabe quando todos à tua volta dizem, alisa o cabelo, ou deixa voltar as tuas raízes, ou tu tem que ser assim? Chega! É tempo de um mundo entender que tu deve ser linda com o cabelo liso, crespo, raspado, do jeito que tu quiser, porque além de tu ser negra, tu é mulher, tu é linda. Assume aquilo que te faz bem, seja um short curto, seja uma blusa folgada, seja o seu próprio padrão. Você tem que ser a mulher da sua vida todos os dias, tu é dona de ti, não aceita menos do que tu merece. Sai de relacionamentos tóxicos, se ama, se valoriza. Tu é linda do jeitinho que tu quiser. Um dia todos irão entender que a cor da tua pele não interfere na tua capacidade de entender e compreender o real motivo de tu ser quem tu sempre sonhou. Não tenha rótulos, seja você. Um beijo bem grandão no seu coração. Obrigada por assistir até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo!